Um atropelamento grave deixou uma vítima em Cidade Ocidental. Quem tem as informações pra gente é a Kis Vasconcelos. Boa tarde, Kis. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que acompanham nesse momento o Jornal Local. Lucas, a informação é justamente essa. Um ciclista foi atropelado e morreu na Cidade Ocidental, próximo aqui no entorno do Distrito Federal, por um motorista que se distraiu tentando tirar um marimbondo de dentro do veículo. A bicicleta do ciclista ficou presa na roda dianteira do carro e o corpo foi localizado a alguns metros do veículo, próximo a cerca de uma fazenda. Pessoas que testemunharam esse acidente relataram aos militares que o veículo não chegou a desviar do ciclista. Inclusive, esse motorista entrou em estado de choque logo após o acidente. O SAMU chegou ao local, constatou a morte do ciclista e também prestou atendimento ao próprio motorista. A polícia militar levou o motorista para a Polícia Rodoviária Federal para fazer o teste de bafômetro e constatou que o motorista não ingeriu bebida alcoólica. Segundo informações, inclusive, do próprio motorista, ele ia fazer a prova da segunda fase da Ordem dos Advogados do Brasil. A Polícia Civil agora investiga esse caso. Lucas? Pelas informações, boa tarde, bom trabalho para você. Vamos ver o que vai fazer. Vamos lá, x. �